O Mómen Um Mandarilho Um Mito Um Santo Frei Damião O Santo do Nordeste Um Filme de Debi Brenan Olá, boa noite Meus irmãos, paz e bem Hoje os Capuchinhos do Nordeste Vamos fazer uma live Hoje nós Capuchinhos Sobre Frei Damião Santo do Nordeste É com grande alegria Que nós recebemos você Pedimos que você já vá compartilhando esse link E venha assistir conosco Já dê o seu like Se inscreva no nosso canal Frei Damião é um daqueles grandes homens Que fazem história E viram história Um homem italiano que cumprindo o mandato de Cristo E de por todo o mundo E pregar o Evangelho a toda criatura Veio para o Brasil Deixando sua terra natal Inclusive, dia 28 de maio agora Celebramos os 90 anos da vinda de Frei Damião para o Brasil Foram 66 anos Percorrendo o chão do Nordeste brasileiro Então, a história não falta sobre o apóstolo do Nordeste E é por isso que vamos falar hoje Sobre o filme Frei Damião O Santo do Nordeste Para isso, trouxemos alguns dos que estiveram à frente dessa grande tarefa Vamos saudá-los, então Então, a primeira pessoa que eu quero convidar aqui Para nos dar um boa noite É o nosso querido Frei Jossiel Boa noite, Frei Jossiel Paz e bem Boa noite, paz e bem Uma alegria poder encontrar todos Por esse meio virtual E então, falarmos dessa grande obra Que é o filme de Frei Damião Com certeza será um instrumento De muita alegria para o povo que o conheceu E também será motivo De transmissão às novas gerações Do testemunho de vida e santidade desse homem Isso aí, obrigado Frei Jossiel Vamos também chamar a diretora do filme Debi Brennan Boa noite, Debi Paz e bem Boa noite, Frei Paz e bem Também estou muito feliz de estar aqui de novo Reunido com vocês Estava com muita saudade E principalmente agora, como você falou, dia 28 E vamos lá Vamos conversar um pouco Contar um pouco dessa história De como a gente fez esse filme Que se Deus quiser Depois, quando essa pandemia estiver melhor A gente vai lançar Muito obrigado, Debi Um grande abraço Vamos também convidar a Nade Bezerra Nossa roteirista Boa noite, Nade Paz e bem Boa noite, Frei Renato Paz e bem Frei Jossiel Debi, é um prazer estar aqui com vocês Falar desse filme Por quem a gente tem tanto carinho E que a gente está, assim, numa ansiedade tremenda Para ser lançado, né? Para que todo mundo possa participar do que a gente construiu Com tanto carinho Com tanto esmero Com tanta alegria Então, vamos lá Conversar Bater um papo Que é uma forma da gente também matar a saudade Isso mesmo Matar a saudade Principalmente nesses tempos tão difíceis Vamos aí também receber Mariana Jacó Nossa diretora de produção Boa noite, Mariana Boa noite, Frei Tudo bem? Obrigada pelo convite Estou super feliz Super alegre De estar compartilhando esse momento com vocês De vê-los novamente E o Frei Damião é um filme que eu tenho muito carinho Muito carinho Ótimas lembranças E vai ser muito bom revivê-las Obrigada É isso mesmo, é isso aí Vamos reviver esses momentos Conversando, partilhando E também convidar Nínive Caldas A nossa atriz Grande atriz Nínive Boa noite Boa noite Paz e bem Estou muito feliz Estar aqui com vocês Olhando para a carinha de cada um Ai, meu coração fica aquecido Porque tem muito amor aqui Envolvido E tudo isso abençoado Por Frei Damião Então, é um grande prazer Estar aqui E vamos conversar Isso mesmo É uma alegria grande Vocês estão vendo aí, minha gente Que aqui nós temos uma equipe de peso Então essa live promete Também temos na parte técnica O Frei Hipólito Boa noite, Frei Hipólito O Frei Hipólito está aí atrás das câmeras Boa noite, Frei 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 O Frei Hipólito está aí atrás das câmeras O Frei Hipólito é o nosso socorro aqui Quando a gente precisa de algum ajuste Então, porque Todo mundo sabe Live stream pode acontecer um erro ou outro aqui Então o Frei Hipólito está aí ajustando para a gente Então vamos lá começar O nosso bate-papo Nossa conversa Vocês já viram aí Quem vai estar na nossa live hoje E a primeira pessoa que eu gosto de conversar É o Frei Jossiel O Frei Jossiel Que é o consultor Para o filme E a gente quer saber, Frei Jossiel O que é o consultor Qual a função do consultor No filme Então, quando a equipe Do Fábrica Estúdios Me procurou Com a intenção De realizar juntos Esse filme Me colocaram nesse papel Que o consultor Devido ao Frei Damião Ser uma figura Com tantos anos de vida Tanta história construída E como eu estava E já estou à frente Do seu processo de canonização Então, tenho alguns conhecimentos Acerca da figura De Frei Damião Que seriam E foram necessários Para Tanto para a construção Do roteiro Quanto para O desenrolar Do filme em si Então, fiquei muito feliz Em participar Desse filme E poder Transmitir A Nade A Debbie A Mari E a todas as pessoas Que precisavam De alguma informação Acerca do Frei Damião Foi muito bom Participar Desse trabalho E como foi que surgiu A ideia do filme Para colocar A Frei Damião Na tela de cinema Nós, Capuchinhos Já tínhamos Um sonho De realizar Um filme Com o Frei Damião Eu estou Então Fomos procurados Pelo pessoal Do Fábio Estúdio Por Fábio Gerardo Lopes Que Nos fizeram Essa proposta Então Abraçamos E Está aí O trabalho pronto Graças a Deus Como o Debbie Falou há pouco Esperamos Que passe logo Essa pandemia Afim de que nós Possamos Ter aí Nas salas No cinema O resultado Do nosso trabalho Isso mesmo Quem está nos acompanhando No Youtube Está podendo acompanhar Algumas imagens Alguns imagens Do filme Já Que está passando Para a gente E eu gostaria De chamar agora Porque assim Quando surgiu A ideia do filme Mas também Tem uma pessoa Que é muito Responsável Para poder criar Toda essa história E a gente quer saber Chamar a Nade Como ela mesmo Diz Eu fui buscar Uma frase dela Ela diz assim Eu sou paraibana De nascimento E pernambucana De criação Então Queria saber Nade Qual a função Da roteirista Você é roteirista Do filme A gente quer saber Um pouquinho Como funciona Boa noite Boa noite Bom A primeira A primeira função É a gente Cavar a história Buscar a história Do Frei Damião E nisso O Frei Jossiel Foi Maravilhoso A riqueza De saber dele Em relação A Frei Damião É que tornou possível Realmente A gente realizar O filme Que a gente realizou Então mais uma vez Obrigada Viu Frei Jossiel Então O primeiro passo Foi a pesquisa Mesmo A gente inclusive Teve acesso A mais de 100 horas De filmagem De VHS Tinha o Frei Damião Ainda jovem Inclusive Imagens em preto e branco Eu li bastante Procurei pessoas Que tinham escrito Livros Sobre Frei Damião Então o primeiro momento Foi conhecer A fundo Essa figura Porque como Nordestina Paraibana Pernambucana Eu já conhecia Eu sabia Quem era Frei Damião Minha mãe Foi No velório dele Lá nos Capuchinhos Em Recife No Convento São Férias Então era uma figura Que era conhecida Já fazia parte Mas eu precisava Mas eu precisava saber mais E a nossa busca Era sobre o homem Sobre a pessoa Antes do Frei Quem era esse homem Quem era esse jovem Que resolveu entrar Para um seminário Se entregar para a religião Então a gente estava buscando Esse outro lado também Que era justamente Para fazer esse contraponto Um homem que se torna santo Que homem é esse E aí A partir do momento Que a gente tinha Várias informações Horas e horas De filmagens Várias Assistidas De leitura Diversa Conversa Com várias pessoas Era a hora de definir Como ia contar a história Então criar o roteiro Como é um docudrama A gente tem uma parte de ficção A gente tem uma parte documental Que é de depoimento Então o primeiro roteiro É uma bússola Depois que a gente ouve as histórias Aí vem um novo formato Vêm novas descobertas E aí as meninas Vão poder falar mais Sobre isso Nesse processo De produção mesmo Porque eu fiquei Nesse processo Que a gente chama De pré-produção Então a gente foi montando Um roteiro A gente contou Com o Freijo Asciel Também no filme Ele se coloca aí Como consultor Mas ele foi também Personagem no filme De grande valia também E aí a gente foi montando Esse roteiro Como é que a gente Conta essa história Como é que a gente Junta as pecinhas Como é que a gente Pode emocionar Como é que a gente Pode trazer à tona Essa figura Desse homem E aí Feito o roteiro Aprovado o roteiro A gente chama De tratamento Quando a gente faz Várias versões De roteiro Que faz uma Vamos melhorando Vamos melhorando E aí a gente Ao longo do processo A gente também foi descobrindo Coisas novas Numa reunião Numa conversa E aí a gente Inserindo no roteiro E depois que o roteiro Estava pronto Fechado Fechado Entre aspas Que o roteiro Estava pronto Aí a gente Começa o processo De produção Mesmo E aí Teve a participação De Debbie Também Já nesse processo De pré-produção Quando a gente Estava escrevendo O argumento Debbie já estava ali Colocando o olhar Dela E depois Ela conduziu O barco Da forma Magnífica Que ela conduziu Como diretora E enfim O restante Só assistindo Vou deixar esse gostinho Sim, sim Verdade Bernardo, veja Contar uma história De um personagem Do tamanho De Freda Miona Da dimensão De Freda Miona Não é uma tarefa fácil Então como foi aceitar Esse desafio De retratar a história De um homem Dessa magnitude Pois é A gente se beija E agradece A oportunidade Mas eu acho Que o fato De ser uma figura Uma figura Ao mesmo tempo Cultural Uma figura religiosa Uma figura Que para mim Já era conhecida Faz parte De uma Uma religião Com quem Eu me identifico Eu acho Que isso tudo Facilita um pouco Mas a responsabilidade Realmente foi gigante A gente está falando De um santo Para a gente Inclusive Ele já é santo Independente De todo o processo Que corre No Vaticano Mas é um santo É um homem Que as pessoas Relatam milagres Diversos Eu conversei com pessoas Que tinham histórias Para contar De milagre Então a responsabilidade Era muito grande Ao mesmo tempo Uma honra E também Uma gratidão Por ser essa pessoa Que estava ali Naquela hora Para contar aquela história Então isso tem um peso Para mim Profissional e pessoalmente Gigantesco Gigantesco E inesquecível Eu estava vendo A abertura Inclusive Eu me emociono Eu assisto mil vezes Mil vezes Eu me emociono E aí quando eu lembro Eita Eu fiz o roteiro Chega daquele Dá aquela Faidade E aí Eu me imagino O orgulho de ver ali Aquele trabalho Todo pensado E aí Você citou Debi E eu queria saber Debi Então Debi Que é a diretora O filme Que é a direção De Debi E qual é a função Debi Da diretora Na produção De um filme O diretor Ele Coloca O olhar Dele Criativo E conduz A equipe A fazer A chegar No resultado Não é? Sim No caso De todo esse trabalho Conjunto De Frejo Ciel Com Nade Com fábrica A construção Desse roteiro As coisas Que a gente foi descobrindo Ao longo Do tempo E E aí Eu fui Sintetizando Tudo isso Até porque São muitas Muitas coisas Muitas variáveis São tantas histórias Gente Você não tem noção A quantidade De pessoas Que esse homem Tocou E daí Surgiu a ideia De Da gente Ir em busca Do homem Do homem Frei Damião Antes dele Se tornar Frei Inclusive O porquê Da história Da vida dele Sabe? Ele é italiano Da Itália O que aconteceu Na infância dele Enfim Toda a trajetória Desse personagem Que se tornou Um mito E fomos buscar Isso Inclusive Filmamos Boa parte Do filme Lá na Itália Para contar Essa história E também O que é que Torna Um homem Um santo Digamos assim É difícil Porque existe A mística Mas Ao longo Do processo A gente percebeu O tamanho Da dedicação De Frei Damião Ao próximo Que é realmente Muito diferente Do que eu Vocês Provavelmente Tem diariamente Ele se doava 100% Ele não Lembrava dele Era só A doação E eu acho Que nesse exercício Diário E aí Nesse processo Eu não vou contar mais Para não dar spoiler A gente construiu A história desse filme Então assim Não é só um filme Para quem é religioso Ou para católicos É um filme Para quem acredita Em fé Para quem acredita Em amor Para quem acredita Que Ter amor Ao próximo É uma coisa Das mais importantes Nessa vida E é isso E o Debi Também assim A gente sabe Que você também Está ali responsável Por escolher Algumas cenas As falas Ver as expressões Ali tudo Então assim Sem dar spoiler Mas teve alguma cena Que você acha Que ficou muito boa Mas teve que cortar Se sim Essas imagens Poderiam ser utilizadas Em algum outro trabalho Ai tem Tem umas imagens Que a gente fez Na Itália Do Frejo Ciel E são belíssimas Assim Lindas 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 E Provavelmente Né Frei Vamos fazer um filme Sobre o Frejo Ciel O processo Aí a gente vai Para a Itália De novo Filma mais Pois é Boa ideia O Debi Também Você se baseou Em algum formato De documentário Assim Porque eu acho Que você também Vai vendo Vários formatos E como fazerem Então Quando você pensou Assim Sobre Frei Damião Então Vamos pegar Algum formato De algum lugar Não sei Se baseou Em algum tipo Não Assim Não As minhas Inspirações Elas Assim Com certeza Vem de algum lugar Né Mas eu acho Que ao longo Do processo Da minha vida Dos cineastas Que eu admiro Que eu já assisti Muito filme Por exemplo Existem um plano No filme Que eu me inspirei Num plano De Bergman E existem Várias outras Coisas Que a gente vai Né E na construção Da memória Mas Não necessariamente Eu me inspirei Em algum tipo De formato Quer dizer O formato Do docudrama É um formato Conhecido Mas Eu digo assim Não me inspirei Em ninguém Para criar Esse filme Foi uma coisa Que veio do inconsciente Mesmo Sim, sim E Debbie Você também Assim Você também Já fez Claro Outros trabalhos Como você mesmo Falou Por exemplo Você fez aquele Você dirigiu também Aquele Danado de Bom De João Silva Um grande Um grande companheiro Ali de Luiz Gonzaga Mas assim Sobre dirigir o filme De Fred Amião Então Ele é um personagem Muito querido Pelo povo nordestino Então qual é a emoção De dirigir um filme Que mexe tanto Com o imaginário do povo Principalmente Nosso povo Aqui do nordeste Então Então a Bacin Para mim Foi uma honra E ele também Era uma pessoa Extremamente Forte Assim Eu não tinha Tanto conhecimento Da história dele Mas todo mundo Aqui que é nordestino Conhece E sabe A força De Fred Amião A história Do mito Fred Amião Não a história Pessoa dele E Quando eu era pequena Minha mãe me levava Nas sextas-feiras Para eu tomar A bênção de São Félix Então às vezes Eu via Fred Amião lá E aquela figura Me despertava Muita curiosidade Então assim Foi muito especial Para mim Ver num momento Que realmente Eu estava Tava tendo Uns problemas emocionais E me ajudou muito A me reerguer E a A construir E essa curiosidade Que eu tinha E quem é Esse A pessoa Por trás Do mito Me fez Assim Foi a maior motivação Que eu tive Na realidade Para fazer Porque eu queria conhecer Quem foi Fred Amião Então isso foi muito bom Também no processo Que bom Eu fico muito feliz Com isso E é bom A gente Discutar vocês Sim Fred Pode falar Queria aproveitar Para fazer uma saudação Que eu estou vendo Pessoas nos assistindo De alguns lugares Estou vendo Pessoas aí De Pernambuco Da Paraíba De Alagoas Olha que beleza De Minas Gerais Temos pessoas De Minas Gerais Nos acompanhando Do Rio Grande do Norte Pessoas aqui Estou acompanhando De Minas Gerais Ótima iniciativa De Cajazeiras Na Paraíba Então a todos Que estão nos acompanhando Em nossa live Nosso abraço Isso mesmo Que coisa boa Muita gente participando A gente se alegra demais Então porque Minha gente A gente tem que aproveitar Esse pessoal Então você pode também Deixar a sua pergunta E depois nós vamos Respondendo Tá certo Pode deixar a sua perguntinha Aí no chat Então vamos agora Para a Mari A gente já questionou Muito o Devin Vamos dar um pulo Para a Mari Nessa vez Mari é a diretora De produção Mariana Então Mari como é Qual é a sua função No filme Sendo diretora De produção Essa é a pergunta Mais difícil De todas A minha Brincadeira A minha função Como diretora De produção De um filme De uma obra É tirar do papel O que O que Nadi Escreve Como roteirista O que Devin Imagina Como diretora E como É tornar realidade As expectativas Da direção Dos produtores Que me contrataram O pessoal do fábrica Pablo e Gerardo E é Dentro dessa Dessa construção De realidade Do que se imaginou Lidar com questões Cotidianas De logística De problemáticas Que podem Que podem surgir Encontrar esses personagens No 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 Frei Damião Especialmente É É muito curioso Porque Assim Geralmente os filmes Dão muito trabalho É natural É muita coisa É muita gente São São muitas questões São Muitas cenas São muitas locações São muitos personagens São muitos problemas São Entrevistos É Sempre tem pouco orçamento Para A gente sempre quer mais Então É Mas É uma coisa curiosa No No filme do Frei É que Sempre Tudo dava certo E isso é muito estranho Assim Era como se existisse Uma espécie de 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 energia Como se existisse Não Naturalmente existia Mas Aquilo ali Tudo Tudo dava certo Assim Apesar De toda Essa Logística Complicada E As vezes Do pouco tempo Que a gente tem As vezes Dessa coisa De Ter que ir para um lugar E ter que ir para o outro E as vezes A gente encontra Um personagem maravilhoso Que Que quer falar muito Mas a gente tem que ir Para outro canto Então Enfim São muitas variantes E Mas tudo sempre Dava certo Nesse filme Curiosamente Existia uma energia Muito Muito positiva Foi muito bom Para mim A diferença Por exemplo Das meninas De Debi De Nade Que falaram Então Eu não sou nordestina Apesar do meu sotaque nordestino E do meu coração nordestino Eu não sou nordestina Então Eu não Eu não Eu não fui criada Com a figura De Frei Damião presente E Eu acho que foi um presente Para mim Foi muito Foi muito Foi muito curioso Foi muito divertido Assim Eu acho que até Até a minha própria Relação com Com o Frei De Ossiel Foi muito honesta Desde um princípio Eu precisava entender Quem havia sido Frei Damião Não somente O personagem O homem Como o Debi Como o Debi fala Mas também O que ele significava Para as outras pessoas Como é que eu podia Abordar também Aquelas pessoas Como é que eu podia Ir atrás do que a gente Precisava Para o que as meninas Escreveram E idealizaram E E as vezes Eu fazia perguntas Muito bobas Que pareciam Perguntas Muito bobas Mas Eu realmente não Ele estava Rindo de rir Mas porque É verdade A nossa relação Foi muito honesta Desde o princípio Sabe Então Eu disse para ele Olha Eu estou começando Do zero Eu quero entender Isso Eu preciso saber O que é E as vezes Eu questionava E aí ele Com toda a paciência Maravilhoso Com toda a paciência Do mundo Conduzia Aquilo me explicava Aí dizia Ah Você não está entendendo ainda E eu acho que No final do filme Eu entendi Muito bem Quem era Esse personagem Eu fico muito 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 agradecida De poder ter participado Disso Porque foi realmente Um presente Para mim Ter Ter transformado Digamos assim Essas ideias Brilhantes Dessas pessoas E também Da história Desse Desse homem Maravilhoso E generoso Entendeu Transformar isso Em realidade É isso E Marino Você também Como todos os outros Já teve Em outros trabalhos Também Tem alguma diferença Em trabalhar Com um personagem Trabalhado Com um filme Que não é religioso E você trabalhar Com um personagem religioso Tem assim Você sentiu alguma diferença Como foi a primeira vez Que você trabalhou Com um personagem Bem religioso Então É Eu tive Eu tive um pouco De receio No começo Porque eu fiquei com medo Assim honestamente Eu fiquei Caramba Será que eu vou poder falar Do jeito que eu falo Será que as pessoas Vão poder Enfim Ser o que são No set Porque tudo Essa coisa Essa dinâmica Também é responsabilidade Minha E tal Então Mas foi uma coisa Muito gostosa Foi muito natural Assim Eu acho que a grande Diferença Entre um filme Não religioso E religioso Eu acho que o religioso Tem uma energia Muito positiva Deu É isso É o que eu falei Para você antes Deu tudo muito certo Sabe Em outras ocasiões Fiz filmes de terror E terminei Adoecida Sabe E nesse filme Eu terminei Revigorada E com amizades E com muitas Coisas positivas Entendeu Eu acho que é isso A gente é o que a gente vibra E naturalmente Quando a gente tem Um roteiro de luz Quando a gente tem Um personagem de luz Eu acho que é isso A gente acaba Transbordando isso Sim Isso é verdade E você já tinha Trabalhado com Debbie Qual foi a superiça De ter trabalhado com ela Nesse filme Não E hoje eu posso te falar Uma coisa Debbie é um dos Grandes presentes Que Frei Damião me deu Porque hoje Ela é minha grande amiga Nós somos Você também Minha flor Nós somos Não Mas nós somos Muito amigas mesmo Não é brincadeira De Ah, estamos aqui Na live Não A gente se fala Toda semana A gente não se vê Por conta da pandemia Mas a gente se via Constantemente Então assim Eu nunca tinha Trabalhado com Debbie Como ela falou Ela vinha de um processo De 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 readaptação De De voltar Aos sets De filmagem E tal Que era um Era um momento Delicado Para ela Por outras questões Pessoais E Eu acho que eu Entendi isso A gente No momento Em que a gente Se conheceu Que a gente Conversou Eu disse Para ela Eu posso contar Com você E ela disse Claro que pode contar Comigo E eu disse Você também pode contar Comigo Para o que Para o que for Estamos juntas Nessa E E foi muito Foi muito de verdade É isso Eu acho que Esse filme Ele proporcionou Encontros Muito Muito potentes De De relações Não somente Profissionais Que hoje em dia Nós Graças a Deus Tocamos outras coisas Também Outros projetos E tudo Mas também A nível pessoal Eu acho que deixou Muita Muita marca Positiva Sim Isso mesmo E devia uma Grandíssima demora Ah Muita Tu quer uma Grande produtora A gente percebe Essa Essa coisa boa Vocês chegaram Entraram naquela Coisa boa Quando chega Contagiou a gente É uma alegria De vocês se encontraram Antes da live Então foi muito bom Vamos puxar Para a conversa Também Nínive Agora E perguntar Nínive Boa noite primeiro E saber Qual foi a sua experiência Nesse filme De Freda Miao Interpretando Lá Uma personagem Então como foi Para você Viver Participar Desse filme De Freda Miao Nossa São muitas Coisas juntas Que as meninas Vão falando E que todo mundo Falou Foi que realmente Faz toda a diferença Da energia Que circunda Que já está presente O que já está posto Porque quando eu cheguei no filme Ele já estava caminhando Quando é um ator Por exemplo Um grande ator Que fez Freda Miao Ele já vinha caminhando Com eles Eu fiz Eu fiz uma cena Então assim É uma coisa do ator Mesmo Que tem que captar A essência Do personagem A essência Do que é preciso Ser dito Ser passado Além Para além Do texto Porque tem Muitas camadas Dentro do texto Então Para mim Foi uma coisa Mágica Me lembro De estar Naquela casa Com as meninas Me maquiando Colocando um cabelo Sujando o meu rosto Uma grande maquiadora Que é Cris Malta Acho que o figurino Era de Babi Jacome Babi Jacome Elas me arrumando Colocando aquela barriga Em mim E aí Eu fiquei ali Esperando Minha hora Uma casa muito simples E fiquei ali Com as plantas Tentando me conectar Com a energia Do lugar Com a energia Que eu queria passar Que eu queria Que ficasse na tela Com toda essa energia Que Frei Damião Tem Que ele nos traz Que está no nosso imaginário Que está no nosso Eu posso dizer Até no nosso DNA Porque minha família Já vem Já tem essa essência Isso Então isso Isso vem na gente Né? E fazer A cena Quando O Que agora também Me perdoe O grande ator Que fez Eu não me lembro o nome dele Agora Não estou lembrada Que fez Andrade Júnior Andrade Júnior Andrade Júnior Entrou em cena E se colocou Na posição da cena E nós começamos A fazer a cena Até a hora Eu emociono Só de lembrar Porque ele era Frei Damião Aquilo pra mim Foi tão real E ao mesmo tempo Tão técnico Né? Porque a gente Não pode esquecer Do técnico Que tem uma diretora Tem uma pessoa De arte Tem uma pessoa Do som Tem uma pessoa Da arte Então são muitas pessoas Trabalhando Pra aquilo acontecer E essa mescla Entre A emoção E o trabalho Técnico Pra mim Foi muito Interessante Assim Foi um resultado Que eu gostei muito Isso se dá Principalmente Pela energia Que estava Instaurada Por como eu fui recebida Pela energia Do lugar E a energia Mesmo Do Frei Damião Que estava Sinto como Mari falou agora Conduzindo Aquilo mesmo Assim Nós Trabalhamos com Eu trabalho com Eu sou atriz Então Eu faço uma coisa Mais densa Eu faço uma coisa Mais leve Eu faço uma coisa De terror E a gente tem que se Impulir nessa energia Mesmo Claro que quando Você vai pra uma coisa De terror Que é mais pesada Uma coisa Você vai pra Uma outra energia Mas que você Precisa estar Dentro Mas enfim Nesse Nisso Eu fui muito feliz Muito feliz Com toda a energia Que tive Sim E nesse mesmo período Você também foi chamada Para interpretar Maria Madalena Lá em Nova Jerusalém Imagina Então dois trabalhos Profundamente Um espírito religioso Então acho que você Pode respirar bem Não é isso Com certeza Com certeza Madalena Pra mim Foi um grande presente Era um personagem Que eu já queria fazer Há um tempo Estava esperando a oportunidade E a oportunidade chegou E foi Assim Eu posso dizer Que um Divisor de águas Mesmo Assim Na minha vida Na minha vida Enquanto entendimento Religioso Para comigo Principalmente Porque a religião Você pode ter tudo externo Mas se não está dentro Não funciona Então pra mim Foi um marco Foi uma divisão De mim Comigo mesmo Da minha religiosidade Do meu Pensamento Do meu fazer Do meu pensamento Para com o outro Estava até falando Essa semana Sobre isso Sobre De como Umas coisas de Madalena Que ela tem uma coisa Assim Que é Muito Espontânea Ela era uma mulher À frente do seu tempo E falava o que queria Enfim Isso também foi muito importante Para mim Enquanto mulher Sim Que coisa boa Então assim Nós encerramos O nosso primeiro bloco Vamos voltar Antes Eu posso fazer uma homenagem Para isso? Pode Pode sim Eu queria fazer uma homenagem Ao nosso ator Andrade Que infelizmente faleceu Logo depois do filme E uma pena Que a gente não tem ele Mais com a gente Foi no dia 4 de maio De 2019 Com a salva De palmas para ele Um grande Excelente Magnífico ator Magnífico E bem lembrar Andrade Júnior Foi o ator Que interpretou Freda Miano Ele faleceu No dia 4 de maio De 2019 Inclusive No último dia 4 Ele completou Dois anos de falecimento Então a gente Eleva a Deus Nossas preces por ele Pelo esse belíssimo trabalho Que ele deixou Ele desse legado Ele não pôde ver O trabalho pronto Acredito Mas assim Mas com certeza É um trabalho Que vai se perpetuar Porque foi um trabalho Muito bem feito Muito belo E a gente vai agora Então para o nosso Segundo bloco A gente vai assistir um vídeo E já já A gente volta Essa primeira parte Com a parte mais assim Formal Para a gente entender Como é que funciona o filme E agora a gente vai voltar Com uma conversa Bem mais descontraída Só lembrando Esse é um projeto Dos capuchinhos do Nordeste Mas claro Feito pela Secretaria De Pastoral e Missão Então Quem está à frente Dessa pastoral É o Frei Roberto Orlando A gente agradece também A todos os prados Que se uniram Para que essa live acontecesse Então vamos lá Para o nosso vídeo Meu nome é Adriano Marcuso Eu venho desenvolvendo Um trabalho de gravação Em madeira E linoleo E me foi dada A incumbência De desenvolver a arte Para o cartaz Do documentário Sobre o Frei Damião Uma espécie de apanhado Que mostrasse O imaginário folclórico Que existe ao redor Da figura do Frei Damião O elemento central Da peça É o próprio Frei Damião Ele ali Curvadinho Com seu crucifixo Na mão O outro elemento Principal da cena É o sol Que emana Um monte de raios Faz referência À arte sacra E um sol também Que faz referência Ao nosso sertão Que é um sol Forte Não é um sol acanhado O Frei Damião Está caminhando Num chão seco Num chão de sertão Várias pessoas Em depoimentos Falavam que ele Não pisava no chão Então eu desloquei A sombra um pouquinho Para baixo Para que desse Essa impressão De ele estar levitando Tem uma vilazinha Uma vila sertaneja De casinhas pobres Ele passou uma vida Fazendo missões Pelo sertão Do outro lado Da cena São nuvens Se falava Que o Frei Damião Trazia a chuva Então Vindo depois dele Vem a chuva O resultado está aí Eu espero que as pessoas gostem Eu achei muito legal O Frei Damião Para mim É um santo missionário De Deus No coração da gente O Frei Damião Continua vivo O presente Sempre Eterno Requiem É um santo missionário Então está aí Vamos agora iniciar o nosso segundo bloco A nossa conversa A gente está muito gostosa da conversa E vamos agora para as curiosidades Vamos ver o que aconteceu nos sete de filmagem nas cidades Onde essa equipe Maravilhosa andou Então acho que A primeira pergunta Que eu tenho a fazer A vocês é Teve algum fato curioso Algum fato engraçado Que ocorreu Durante as filmagens Eu vou pedir até Primeiro Eu queria saber De uma Eu acho que é com Mariana Esse episódio Pelo amor de Deus Cuidado O episódio O episódio De um sonho Como é que foi Esse episódio Mariana Vocês sonharam Duas pessoas Não sei como é Conte aí para a gente Pode mentir não Viu Mariana Foi Mariana Já entrego logo Eu não me lembro Dessa história Não Não Por aí você acha que a palavra Não Deixa eu lembrar Mariana Eu acho que foi Uma história Muito interessante Você lembra Que um dia Você chegou Contando para a gente Que tinha tido um sonho Tinha passado a noite Sonhando com Frei Damião E um outro diretor Alguém também Que tinha tido O mesmo sonho Foi Breno Foi Breno Breno Não é isso E vocês dois Tiveram o mesmo sonho De Frei Damião Vocês não lembravam O que é que Frei Damião Dizia para vocês em sonho Mas foi o mesmo sonho E isso foi um fato Muito curioso Isso foi na Itália Frei Isso foi na Itália Não Foi aqui no Brasil Foi na etapa do Brasil Eu Sinceramente Eu não me lembro Desse episódio Mas se eu falei na hora Era verdade Agora Mas o que eu ia dizer Que eu acho Muito maravilhoso E que é também Uma curiosidade Enquanto a gente Estava escutando E vendo Esse trailer E esse vídeo Maravilhoso Assim Desse artista Que fez esse cartaz Achei lindíssimo O processo E aí depois Vocês colocaram O trailer Um pedacinho Do trailer Com uma música Que vocês não tem Não Dá vontade de chorar De como Piero Piero Foi captada Essa música Se fosse Minha gente Não Essa música Não Debi A trilha é de Piero Mas essa música Foi cantada Por Breno Cesar Nosso diretor De fotografia Numa igreja Sim Que tava tocando No trailer Agora Em Bozano E foi muito louco Frei Renato Porque a gente tava A gente tava lá Lá na Itália Naquela coisa Descobrindo A vida dele De Frei Damião E naquela cidade Que era a cidade dele Da família dele E de repente Breno Cesar Que é nosso diretor De fotografia Maravilhoso Brilhante Ele entrou na igreja E com aquele eco Aquela acústica toda Ele começou a cantar Essa música Que você E o técnico de som Começou a gravar Porque achou tão brilhante Que começou a gravar E de repente Debbie percebeu Que isso tava acontecendo Falou Todo mundo Para Para tudo Porque Breno está cantando Pedrinho está Captando O áudio E era de uma forma Completamente Tipo Brincadeira Barra Whatever E aquilo ali Ficou a coisa mais linda Do mundo E de repente É parte da trilha Do filme Sabe Minha gente Eu morro Com essa história Então essa pra mim É assim Number one Realmente Olha o freio Renato Mariana fugiu do sonho Mas desse agora Ela não vai fugir não É que É Teve um set Teve um set Que foi no meio De um canavial Eu lembro Que ela falava aí Do trabalho dela Mas eu diria assim Que muitas vezes Eu vi Mariana parando o trânsito Porque era necessário E isso aconteceu No meio de um canavial Onde havia uma estrada O pessoal estava passando Para o trabalho E a gente estava ali E como ela teve Que parar O trânsito Então depois Quando a gente Estava aí no set Que foi liberado Para o pessoal passar Então passou um ônibus Lotado E deram uma vaia Na gente Foi fantástico A gente se acostuma Frey Chega um momento Que a gente se acostuma A ser vaiado Não tem problema nenhum Era por uma causa maior Era por Frey Damião Entendeu? Não tem problema nenhum Chegar cinco minutos Atrasado Vocês estavam atrapalhando Os trabalhadores Está vendo? E a hora Tem uma curiosidade também Sim, posso falar Você lembra do dia Que a gente foi fazer As cenas De Minivir Na casinha A chuva que deu E o barro Para a gente chegar lá Mariana Empurrando O caminhão De equipamento Porque era muito longe E o acesso Era muito ruim Quando eu vejo Mariana Que empurrou Foi a volta A gente tem que fazer tudo É isso Faz Tem que botar a mão na massa Naquele dia Eu vou revelar aqui agora Porque naquele dia Não dava para eu ter revelado Mas naquele dia Teve uma hora Que eu fui descer lá Para aquela casa E eu sofri uma queda Não dava para eu ter E ele ficou calado Mas eu fiquei calado Para quando chegar ali No set Ninguém zombar Isso é onde? Para ir no barro? Não, na ladeira No barro No barro Meu Deus Olha, eu também Quero saber Eu não sei se vocês Vão poder dizer Ou vão querer dizer Mas eu também Fiquei sabendo De uma gravação Lá na praça De São Pedro Como é com isso? Pode dizer Não pode Como é? Eita Lembrei A gravação Que a gente ia fazer Lá no Vaticano Mari A gente não podia Filmar no Vaticano A gente Mesmo assim A gente Vamos fingir que cola A gente conseguiu pegar Um pouquinho Coisa do Brasil Claro Coisa do Brasil Coisa do Brasileiro Aí a gente Vai andando A gente fica atrás Fingindo que vai tirar Uma foto E é como se Como se não Tivessem vendo a gente Né? Tipo De cinema, né? Como se pudesse Fingir alguma coisa Não é Mari? Daqui a pouco Eu juro Bem disfarçadamente Carregando assim Veio a polícia O carrinho Em cima da gente Eu acho que tem câmera Por todos os lados Lá Segurança Claro É porque é assim É porque foi assim Não havia Imagina Eu de hábito O cabrinho Aí imaginei Meu Deus Passar aqui Na TV da Itália Frade No Vaticano Filmando Tem Por quê? Essa questão A gente não tinha autorização Para gravar Ali no Vaticano Então O nosso planejamento De quando a gente A gente gravou Uma semana de ficção Certo? Que foi aqui Que foi com Nínive Que ela fez essa cena Super emocionante Que foi linda Que foi nesse lugar Que Frejocelo Levou essa queda Que agora Agora a gente sabe Minha gente A gente ria Mas é horrível Isso é mal trabalho Meu Mas Mas era um lugar Muito complicado Realmente A gente fez o que pôde Agora a Frejocelo Devia ter se segurado Direitinho Né? Mas Você imagina Se Bebi Que gostava De pegar Essas cenas Assim Como pegou Beno Cantando Lá dentro da igreja Em Bozânia Imagina se ela resolve Filmar a minha queda Olha o resultado Maravilhoso Com certeza Tava no filme Viu Frejocelo Realmente Ela ia colocar assim Mas isso Isso do Vaticano Não tinha sido planejado Como uma cena Que entraria no filme Então a gente Não autorizou A gente não foi Atrás de nada A gente Foi fazer nossas filmagens Em Bozano Que era De onde Ele nasceu Com a família dele E tal Em Luca E aí a gente No final A gente falou Bom, vamos voltar Vamos pra Roma Que de Roma A gente ia pegar o avião E a gente já vai no Vaticano E a gente tentou roubar Umas ceninhas Sabe? Foi aquela coisa de Caramba Aí a gente olhou assim Pra um lado Olhou pro outro Eu disse Caramba Só vi isso em filme Velho Assim tipo Coisas de Sabe? Policiamento Câmeras em todos os lados Aí eu falei Velho Tem muita gente aqui Não é possível Que vão ver a gente Breno Pega a câmera Simburaca aí Aí Breno Passou de ter a câmera Aqui em cima Aí ele foi ficando Acanhado Porque Ele começou a se sentir Observado Aí foi descendo A câmera Descendo Descendo Até o joelho Até que ele desistiu Não conseguiu Não conseguiu Aí de repente Quando a gente O bichinho já tava Com a câmera No joelho Assim bem baixinho Não tava nem mais gravando Aí chegou o carrinho Elétrico Né? Dos policiais Bem chiques E aí chegaram E disseram Falaram lá Italiano Né? Não entendeu nada Mas a gente disse Sim E aí a gente vai se embora Ok É pra gente ir embora A gente vai E foi assim Sabia só que era pra ir embora E aí depois a gente foi De compras De terços E coisas lindas E aí pronto Foi isso Vocês falaram Vocês falaram de Bozano aí Vocês tiveram contato Com a família Com a família De Freda Miao também Tiveram algum momento Assim Em comum com eles? Sim Vários Eles são os Nossa As sobrinhas As sobrinhas netas dele São as figuras Eu juro Vocês vão ver no filme Elas três sentadas Inclusive elas estavam Com a Aparece Tinha combinado A cor Da blusa Não é Fred? Lembra Fred? Azul Outra com azul Um branco Outra azul E elas são os amores Umas figuras Assim E os maridos Delas ficavam Querendo aparecer O tempo inteiro Lembra mais? É pro todo O tempo todo E todo mundo falando E todo mundo falava 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 rápido Italiano E aí É Pablo Que é nosso produtor Executivo Do fábrica Aí ele Ele tava conosco Aí era muito engraçado Porque eles falavam Italiano A toda velocidade E eu morei dez anos Na Espanha Mas eu não sei nada De italiano Mas eu falo espanhol E aí eu comecei A falar espanhol E aí de repente Pablo olhava assim Pra mim e fazia Mariana Por que tu tá falando espanhol Eles tão falando italiano Eu dizia Porque é a única coisa Que eu sei falar Não E aí o horror Que eles queriam participar Tinha um lá Que meu Deus do céu Era o tempo inteiro Aí eu fazia Aí eu fazia E ele ficava falando Né, Ana Mari Eu fazia E aí começou Uma A gente tava fazendo Do lado de uma Acho que era um condomíniozinho E tinha uma obra Toda vez é isso Minha gente Olha Quem não faz filme Não tá acostumado Com gravação Televisão Que seja Toda vez Que você vai começar A fazer Filmar uma coisa Quando você diz ação Começa algum barulho Serra elétrica Era uma serra elétrica Numa cidade Que provavelmente Moram somente Oito pessoas Das quais Cinco Estavam conosco De repente Quando disse ação Sou uma serra elétrica Meu Deus Vocês andaram Por várias cidades Vocês tem noção De quantas cidades Vocês andaram Aí pra Gravar esse filme Eu devia saber Mas eu não sei não Mas foi um bocado Umas vinte Talvez Vinte Por aí Acho que sim Entre quinze E vinte Talvez Tem umas das quinze É Podia ter sido mais Mas aí Como sempre A gente não tem verba Sim Qual foi O melhor lugar Que vocês gostaram De gravar É que tudo Contribui o mesmo Assim De forma São Miguel São Miguel No Rio Grande do Norte Foi São Miguel Porque tinha Os melhores personagens No Rio Grande do Norte Isso Olha aí O pessoal do Rio Grande do Norte Sintam-se orgulhosos Então Nós vamos agora Desculpa Renato Não Pode falar Pode falar Não Eu ia dizer Que é porque Esse filme Ele foi feito Em muitas etapas Sabe Ele teve essa primeira etapa Que foi a ficção Que eu estava comentando Que Nini participou Depois ele teve uma etapa Documental Da gente encontrar Personagens Fieis Pessoas que pudessem Dar testemunho E tal Aqui em Pernambuco No Nordeste Tipo No Rio Grande do Norte Na Paraíba Alagoas Então assim Houve uma Uma viagem Extensa Que se passou Por muitas Muitas cidades E depois A gente teve A terceira etapa Que foi A etapa Da A etapa Da Itália Na verdade A etapa da Itália Foi a segunda Que ela foi no meio E depois a gente ficou Percorrendo essas cidades Então assim Foi um processo Bem longo Assim até Foi mais longo Do que um filme Normal Digamos assim Uma ficção É normal Deu tempo de fazer Muita coisa Visitar muita gente Gente Esse bloco Não pode terminar Sem eu contar Uma história E aí eu acho Que Porque Nadi Está aí também E eu acho Que teria servido Para o roteiro dela Mas é o seguinte Eu não sei Se Mari Lembra Que tivemos Uma reunião Em Caruaru Eu, você e Pai Logo no início De tudo E Em dado momento Entra no refeitório Frei Renato Esse que está aí Conosco E Mari Olha para mim E diz assim Porque a gente Estava procurando Um ator jovem Para fazer o Frei Damião jovem Aí ela disse Pode ser esse Eu disse Ele não Não tem nada a ver Com o Frei Damião Até hoje Eu guardo mágo É despeitado Com essa história Porque foi recusado Eu não sabia nada De Frei Damião Eu estava conhecendo Eu estava conhecendo A figura Eu estava conhecendo A história dele Eu me lembro Dessa reunião Frei Jocel Essa reunião Eu acho que tu ficou Meio impaciente Porque foram Acho que umas Quatro horas Não foi não Tu ficou pensado Da gente Não foi Porque foi uma coisa Assim Eu fazia umas Perguntas absurdas Aí no final Aparece Frei Renato Querendo fazer Frei Damião Eu disse Não Ele não Mas até hoje Ele é despeitado Fala dessa história Aí naquele dia Da Da estreia Do CinePE Ele disse Eu vou lá Para tirar uma foto Para ver quem parecia Mais com o Frei Damião Que eu Ou aquele ator Minha nossa Aquele dia Foi tão lindo Não foi Aquele dia Do CinePE Foi muito maravilhoso Nós vamos Falar sobre ele No próximo bloco Sempre é Quando a gente Se encontra Né gente Então vamos Para o próximo bloco Vamos para o próximo bloco A gente quer dar um salve Para as irmãs Nossa Senhora do Bom Conselho Que estão também Nos acompanhando Então a gente vai Para o próximo bloco E o Paulo vai chamar Mais um vídeo Para a gente Não deixe seu afiliado No caminho da previsão Que tudo ocorra Conforme a vontade de Deus Amém Uma personalidade Respeitada Temida Por muita gente O Frei Damião Foi proibido De pregar missões Em muitas dioceses Aqui Cosa se é intervenuto Nela vida Di questo Ragazzino Isso mesmo Que vídeo lindo Então chega A dar vontade De a gente assistir Então você aí Quem não assistiu Vá preparando Seu coração Que em breve O filme de Três Damião Estará nos cinemas Já está prontinho Para ir ao ar Então vamos lá Para o nosso terceiro E último bloco Já estamos aí No finalzinho Da nossa live E eu queria chamar Debi Não, na verdade Não vou chamar Debi não Eu vou chamar Nínive Porque eu quero fazer Uma pergunta a ela Que assim Nínive Ela teve um ano Bem especial Apesar de acontecer Algumas coisas Mas foi um ano Muito bonito também Para a carreira dela Para a vida dela Nínive Você teve uma dupla estreia No CinePE 2019 Então a CinePE É uma amostra De filmes pessoal Que sempre foi apresentado Filmes pernambucanos E do Nordeste Também alguns filmes Que foram produzidos Aqui na nossa região Então Com a partida Da nossa querida Graça Araújo Que foi apresentadora Ali do CinePE Nas 22 edições Você Nínive Recebeu a grandiosa missão De assumir a apresentação Desse festival E de forma brilhante Convenhamos Nós estávamos lá Foi uma estreia Muito bonita Muito emocionante também Então o que significou Aquela noite Para você Estreando como apresentadora Do CinePE E estreando também No filme de Fred Domião Que estava ali No Orconcur Um dos filmes ali Que já chegam ali Com tudo Até se você pudesse Explicar para a gente Porque esse termo Para as pessoas Que não conhecem Esse termo Orconcur Se você pudesse Explicar para a gente Mas como foi O que significou Para você Aquela noite Aquela noite Foi muito 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 especial Assim Eu tive uma sorte De não Não precisar Pensar muito Nessa noite Porque Eu também apresento O festival de inverno De Garanhuns A praça Mestre Dominguinhos Alguns anos Inclusive Eu consegui Encaixar Com o CinePE As datas Para que Ela queria Que eu fizesse Ela tinha Chamado Ela tinha Assim As pessoas Com quem ela Tinha conversado Na cidade Todas elas Tinham indicado O meu nome E a gente Teve uma longa Conversa Falo de Da produtora Do CinePE Sandra Bertini E a gente Teve uma longa Conversa E ela queria Que eu fizesse O CinePE Então eu disse Sandra Eu tenho Dez dias De festival De inverno De Garanhuns Eu acabei O festival De inverno De Garanhuns No sábado No dia 27 Cheguei em casa Arrumei tudo Organizei tudo Para no dia 28 29 Na segunda-feira Estrear No CinePE Então eu cheguei Nesse lugar Eu já vinha Com uma carga De 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 coisas boas De dias Fazendo Apresentando coisas E quando eu me vi Naquele lugar Que aí chegaram As meninas E aí eu consegui Ver aquele Aquele rol Do teatro Que é um teatro Também Um cine-teatro Lotado E as pessoas E o bochicho Era o filme O Okonkuk É o filme Que ele não concorre Ele já é Ele já é Ele é a mostra Eu acho que Talvez as meninas Possam até falar Melhor do que eu Mas é isso É um filme Que não tem Mais concorrência É o filme Que vai ser Para a estreia Do Um presente Para o público E que era Uma estreia Do 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 Frei Damião Também E a estreia Do CinePE Do 23 Então para mim Foi 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 muito Importante Graça Não tem Substituição Ninguém substitui Aquela criatura Assim Eu Foi muito importante Eu acho que eu Fico nervosa Porque depois É que eu venho Venho vendo Os vídeos E as coisas De como foi Importante Para mim Aquele ano Essa apresentação Do CinePE Durante todos Esses Todos os dias Do CinePE E ter Além da estreia Como 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 apresentadora Ter o filme O Concur Que eu estava Participando Então assim Foi uma explosão De energia De emoção De carinho Pelo filme Que eu Assisti Sentada na primeira fila Achando lindo O filme É lindo Tem depoimentos Incríveis Assim É muito Emocionante E Foi isso Assim Só Só Felicidade Esse dia Foi muito 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 Importante Isso mesmo Imagina Aquela emoção Contagiou todo mundo Ali Foi um dia Muito emocionante E marcante Pelo menos a mim Mesmo também Marcou A minha vida Estar ali Debi Também Eu falava Debi Também Se alguém quiser Falar sobre Mas Principalmente Para Debi Essa pergunta Seria assim Como é para você Debi Enquanto diretora Ter o seu trabalho Premiado Reconhecido Emoção De ter um trabalho Reconhecido mesmo Na qualidade Do trabalho O filme ganhou já Vários prêmios Quem puder dizer Os prêmios todos Ganhou Mas Deve ter uma emoção Grande Ter o trabalho Reconhecido Assim É o resultado Do nosso trabalho Eu estava vendo A cena De Nina E me lembrei Nossa Nininha Você arrasou Muito É um monstro De atriz Um monstro Uma coisa E assim Todos os profissionais Que trabalharam Nesse filme Se dedicaram Muito Com muito carinho Com muito amor Com força Sabe E a gente Ao mesmo tempo Como Mariana Falou A energia Foi tão boa A gente se divertiu Muito também Fazendo Então Assim Quando a gente Vê o resultado A sensação Que a gente Tem para oferecer Está printado Na tela E aí O resultado De prêmio Etc E tal É isso Eu acho Talvez Eu acho Que é essa Dedicação Esse amor Esse carinho E essa Dedicação Que todos nós Tivemos Frei Josiel Meu Deus Sem ele Não Não conseguiria Eu brinco Ele foi Co-diretor Comigo O tempo inteiro Do meu lado Me auxiliando Me ajudando Porque Realmente Eu não conhecia Muito A história De Frei Damião E também Foi muito Para mim Eu gosto Disso Dessa descoberta No processo Da filmagem Sabe Não ter que Me aprofundar Demais Porque eu acho Que essas surpresas Principalmente No documentário É muito importante As pessoas Que a gente Encontrou No meio Do caminho Além Além Das Religiosas Mas das pessoas Comuns Então eu acho Que tudo isso Somado Andrade Que nos deixou Tudo isso Somado A gente Conquista Essas Essas coisas Que são os prêmios Etc Mas o importante É o conteúdo Isso mesmo Isso mesmo E queria saber Assim também Com o Freire 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 Claro claro está como ao concurso no Festival de Cinema de Pernambuco o 23º festival já foi um grande prêmio, é um grande prêmio mas também concorremos lá no Festival Comunicurtas de Campina Grande e lá nós ganhamos como melhor roteiro está aí a Nade Bezerra os nossos parabéns mais uma vez melhor fotografia que foi do Breno César o melhor som que teve aí a participação do Pablo do Paulo Delino do Pedrinho, Moab e depois ainda nós concorremos a um prêmio que é chamado inclusive o Oscar do Vaticano o Mirable Dick International Catholic Film Festival em 2020 e lá nós ficamos entre os três indicados como melhor filme então realmente uma premiação fantástica esperamos que venham outros e inclusive eu gostaria de escutar Nade falando da experiência eu não pude ir a Campina Grande para a participação lá no Festival mas ela esteve lá como foi essa experiência dela lá em Campina Grande nesse Festival como escuta Nade se está aí se puder falar para a gente que é ótimo está me ouvindo? já ou é então imagina a cena eu estou em Campina Grande que é a minha cidade de nascença estou ali arrudeada da família estreando meu primeiro filme e aí recebo meu primeiro prêmio então assim posso dizer que eu chorei um bocado porque eu sou muito emotiva mas assim eu fiquei muito muito feliz porque foi uma surpresa a gente estava ali sem grandes expectativas a gente sabia que estava fazendo um bom filme isso aí a gente mas enfim a gente era um filme de fora de fora do circuito ali do cinema paraibano e aí você ter três premiações extremamente importantes foi assim nossa foi emocionante foi maravilhoso eu fiquei muito muito feliz porque eu acho que assim as premiações a gente não faz um filme a gente não faz nada em busca de premiação a gente faz pelo conteúdo como o Debbie falou a gente faz pela história que a gente quer contar mas a consequência de um trabalho bem feito além das pessoas assistirem gostarem são essas premiações elas são consequências o olhar técnico de pessoas que são da área e que entendem que aquele filme tem a sua relevância tem a sua importância e tem o seu destaque então assim o prêmio de roteiro inclusive ele foi ele foi dado também pela pesquisa não só pelo roteiro em si mas pela importância da pesquisa como eu falei logo no comecinho da nossa live essa pesquisa foram quase dois anos lendo vendo filmes filmes que já tinham tratado de alguma alguma forma de Frei Damião vendo imagens enfim então foi uma pesquisa muito profunda foi uma pesquisa extensa densa e aí você ter esse reconhecimento foi nossa foi incrível e ainda mais que eu estava na minha cidade natal no lugar onde eu nasci então foi bem especial isso mesmo imagina tudo contribui ali para essa emoção aflorar total isso mesmo então vamos agora para a pergunta que não quer calar a gente falou tanto sobre o filme falamos sobre essa experiência toda mas a gente quer saber o povo quer saber quando é a previsão qual é a previsão de lançamento para o filme presencial por favor eu também quero tem alguma previsão diga-nos por gentileza olha pelo que eu tenho conversado com o Pablo e Gerardo realmente já está tudo pronto nós estamos esperando que essa questão da pandemia passe e realmente os temas possam abrir as suas portas para que a gente possa ter o nosso estudo criado aí a principal sala do nosso país com certeza será uma grande emoção né eu lembro também não poderia deixar de citar nessa live acho que debi ter comigo também não vi o Mari lá em São Miguel porque nós tivemos uma apresentação desse filme lá em praça pública e foi a maior sala de cinema que eu já vi porque ao ar livre né Frei ao ar livre mais de 3 mil pessoas assistiram esse filme pra mim foi muito mas muito emocionante foi um espetáculo por exemplo eu vi eu vi uma senhora ela tem em torno assim de uns 70 e alguns anos e ela dando esse depoimento em toda minha vida eu nunca pensei em assistir um cinema né e foi fantástico foi uma experiência única eu acho que é isso que o nosso filme vai causar nessas pessoas né há muita gente ansiosa por ver esse filme porque conheceram é conheceram Frei Damião e vão matar a saudade relembrar e fazer memória de tantas coisas mas também porque se torna é é um elemento como dizia assim de transmissão desse testemunho de vida do Frei Damião às novas gerações aos jovens que estão aí e não conheceram e Debi falava uma coisa no início né nós procuramos realmente ver o homem Frei Damião e que esse filme não é feito somente para religiosos católicos não sei se lá qual for a sua religião mas para todas para todas as pessoas por quê? porque ali está o referencial de alguém que se dedicou a um ideal né por toda a vida e isso é válido para qualquer pessoa então eu acho que essa é a grande a grande mensagem do Frei Damião Frei Damião então o senhor falou também sobre essa questão do cinema ao ar livre as pessoas que não têm acesso ao cinema na sua cidade poderão ter essa oportunidade mesmo de assistir o Frei Damião ao ar livre nesse cinema ao ar livre é você já está dando spoiler de negócio mas é porque existe um projeto no nosso coração a gente tem falado sobre isso né e claro em muitas cidades do Nordeste não tem cinema as pessoas não vão ter acesso mas a nossa ideia é montar um projeto depois passar no cinema para levar esse filme bem as pequenas cidades aos lugarejos onde as pessoas não têm acesso ao cinema a fim de que todos realmente possam ter a excelência a modéstia parte desse nosso trabalho então que bom saber disso então você aí na sua cidade pode reze para que o filme de treinamento me chegue aí na sua cidade mas com certeza todos terão a oportunidade de assistir será muito bom quem sabe até sei lá alguma grande empresa de TV aí consiga também depois passar para a gente esse belo trabalho sei lá pode acontecer não com certeza vai acontecer olha aí que coisa boa olha aí outro spoiler viu vai dar certo sim com certeza então já quero agradecer desde a participação por vocês prontamente terem aceitado o nosso convite eu acho que nós capuchinhos nos alegramos muito somos muito gratos também a toda a equipe pelo empenho pelo trabalho por divulgar o nosso santo do Nordeste nosso Frei Damião para todo o Brasil todo mundo eu acho que a gente só tem mesmo agradecer a cada um de vocês e o que a gente pode oferecer não é nem ouro nem prata mas são as nossas orações por vocês para que Deus abençoe e retribua todo o bem que vocês falam suficiente suficiente mais de um perfeito vocês têm vocês têm acesso direto eu queria agradecer também eu queria agradecer muito a vocês queria muito agradecer a Nade minha querida você é luz nininha também luz Mari minha flor você é 10 mil luz Frei Josiel que saudade como você já se vê quando passar essa pandemia volta para Recife olha quem Gerardo Lopes está escrevendo aqui se Deus quiser lançaremos em novembro na comemoração do aniversário de Frei Damião esse spoiler é garantido esse spoiler é garantido esse é poderoso pegando o gancho nos agradecimentos não posso deixar de agradecer o Gerardo que já está aí também Gerardo Gerardo e Pablo Gerardo Breno Pedrinho beijos Rodrigo é nosso editor maravilhoso também Rodrigo agradecer também a Frei Renato Frei Polo que estiveram conosco nesse momento obrigado obrigado a Frei Roberto também que teve a ideia de fazer essa live conosco arrasaram muito obrigada muito bom então nada obrigado Nade Deus te abençoe muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite um grande abraço imagina eu que agradeço foi excelente ver todos vocês saudade Frei José nossos papos ali na Basílica da Penha eita muito bom meninas maravilhoso ver vocês de novo parabéns mais uma vez pelo filme e vamos torcer aí para esse spoiler de Gerardo se realizar se realizar esse é o melhor spoiler se vem do produtor é porque eu confio eu confio Gerardo eu confio realmente Mariana está falando então vamos aproveitar para agradecer também obrigada Mariana por ter aceito o nosso convite obrigada vocês imagina é sempre um prazer ai tem vocês no meu coração assim ai só só alegria muito obrigada de coração obrigada um prazer estou defendo o batizado da bebê tá mas a bebê já está com 7 anos não esquecer ele vem a bebê desse tamanho para é maior que tu mas a gente vai batizar ela ainda viu a gente vai batizar ela ainda que ela está me cobrando viu Frey olha aí tem que cumprir até o mestre Nini grande abraço Nini obrigado viu queridos muito 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 obrigada vocês são demais assim ver essas mulheres poderosas isso nos incentiva isso nos dá força para seguir ver Frey Josiel que tem um carinho imenso por esse filme levou no colo no coração na cabeça o tempo inteiro isso é belíssimo Renato quem sabe no próximo filme você não entra não é meu filho uma pouca ele vai eu pensei vai fazer sobre Frey Josiel viu já foi que vai ver um roteiro com o Nadi agradecer os produtores que são elegantérrimos tem um trabalho maravilhoso e agradecer também que a gente não faz nada sem os nossos patrocinadores né meninas não sei dizer o nome deles mas se não eles é assim a gente a gente precisa de patrocínio a gente precisa de verba para que a gente possa contar nossas histórias Pernambuco é um berço de possibilidades eu fico imaginando um Netflix aqui se você for pegar um se for para contar essa história só de Pernambuco aqui tem tanta história que dava assim meu Deus não sei quantos episódios de uma trama maravilhosa começando aí por sei lá tem escritos aí incríveis guardados então assim a gente precisa falar disso porque um povo sem memória não tem futuro né a gente precisa da nossa memória para ter o futuro para as nossas crianças para tudo então o que a gente faz é também educação então acho que se não tiver pessoas com esses pensamentos a gente vai ficar vai parar onde né a gente precisa sim a cultura é importante as pessoas precisam agradecer de todo o coração quem patrocinou a gente café Santa Clara na usina Petribur tem tantos outros que às vezes até dá um pouquinho e já tem noção da colaboração que é isso ficou na minha cabeça só para terminar o dono que eu não me lembro agora do shopping do Conomínio que é um senhor queridíssimo eu tive a oportunidade no lançamento lá na usina e ele disse minha filha eu ajudei no filme mas eu não sabia nem que podia ter ajudado porque assim é um trâmite simples ele deu o dinheiro que ele podia ter dado e entrou no rol de ajudar quem poderia ele tinha uma imprensa podia fazer aquilo e nem sabia então fora assim além dele tem milhões desses aqui que são médios não sei não digo os micros até os micros mas os médios e os grandes empresários podem investir mas precisa ainda de um caminho aí para que essas pessoas tenham mais facilidade nessa nessa troca né exato é e isso só a nível de informação se eu não me engano ano passado o CINPE teve 120% a mais de inscrições de filmes pernambucanos isso é muito bom é gratificante acho que de 30 e poucos inscritos filmes foram mais de 80 ano passado se eu não me engano então assim ano passado 819 filmes são muitos filmes no Brasil inteiro desculpa desculpa é desculpa mas são produções eu acho que pernambucanas acredito nisso que saiu aqui no Instagram do CINPE são pernambucanas isso correto e aí assim é um é um sinal que o nosso estado também está investindo e quer muito crescer nisso é o nosso estado é um dos poucos que ainda investe na cultura isso graças a Deus Debi muito obrigado por ter aceito nosso convite obrigada a vocês meus amores estou sempre à disposição quando vocês quiserem amo vocês de verdade vocês sabem muito obrigado beijo Ciel muito obrigado mais uma vez até por ter dado suporte também para essa live muito bom muito obrigado a gente aqui agradece mais uma vez as meninas e dizer não vamos parar com essa live assim que a pandemia passar vamos tomar um café juntos vamos comemorar e se Deus quiser em novembro estaremos na estreia nos cinemas vamos amém meu aniversário em novembro também ó próximo Freipólito cadê você Freipólito Freipólito missão dada missão cumprida então muito obrigado pelo suporte técnico no país faz e bem obrigado parabéns pela live foi como é que sai calma aí muito obrigado a todos agradeço demais Deus abençoe a todos por não acompanhar essa live a live vai ficar gravada vai ficar gravada aqui no youtube e você vai lá compartilha pra quem não assistiu tem mais vídeo vindo aí tem mais vídeo quando a gente encerrar aqui vocês vão assistir alguns vídeos do filme aí agora pode ir Deddy vai se bem vai se bem vai se bem boa noite boa noite boa noite boa noite beijo eu fiz premessa e me confessar com meu parinho Fred Amião ele me combeu com ele as filas de confissões para Fred Amião eram intermináveis quando a gente ia se confessar a gente chorava a gente saia uma multidão grandiosa que acompanhava Fred Amião e todos ficavam em silêncio querendo ouvir o que ele estava pregando a fé mesmo que move a multidão ele era o fenômeno era um sacerdote na sua essência Maria nosso filho sempre haver uma relação muito íntima com Deus eu recordo que era dello zio que os soldos não lhe fregavam proprio niente ele viveu no seu mundo eu tenho certeza que Fred Amião conversava com Jesus e ele não morreu eu creio dessa forma assim são os santos eles vencem sempre o nome um mandarilho um mandarilho um mito um santo um santo um santo um santo A CIDADE NO BRASIL